E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pulpeu, tô trazendo aí mais um vídeo pra vocês de Yu-Gi-Oh! Duel Links E vamos tá falando aí da Copa KC, a Copa Coreia, a Copa Haki, né? Essa é a famosa Copa Haki que tá tendo aí no game aí, que tá foda isso, cara Desculpa o palavreado aí, mas tá difícil Bom, eu fiz um vídeo aí mostrando o deck, né? Que eu tô usando com a Mai E vou tá mostrando pra vocês aí a posição que eu cheguei aqui com esse deck Aqui ó, cheguei lá na 9 estrelas, né? Cheguei com 9.700, né? 9.078 pontos Infelizmente não dá mais, cara O máximo que eu consegui chegar foi nisso aí Tá muito difícil, cara, jogar aí a Copa Pra falar a verdade, é muita gente usando o Haki, cara Essa que é a verdade, entendeu? É incrível, você tá jogando Os caras sabem as cartas que você tem, cara Se você desce uma carta de 1.700 e desce uma parede espelhada O cara vai e desce uma de 1.700 e não te ataca Aí você vai, se você não perder a sua, você passa o turno também Aí o cara vai e não te ataca de novo, entendeu? Aí que a pouco do nada, você desce, vamos supor, uma outra Vamos supor, você desce uma Mishizuri Ou você desce um Tufão Será que a pouco o cara vai e destrói a sua parede espelhada Aí você vai e você ataca o cara lá, beleza Aí o cara desce uma outra carta e não te ataca Porque ele sabe que você tem uma Vamos supor, um Tufão ali Entendeu? Que o daí, se ele atacar, você vai colocar ele em defesa Aí você consegue destruir a carta dele Vai estar em modo de defesa Entendeu? Então assim, é complicado, cara É bem complicado E fora também A desconexão que tá tendo, né? Você tá batalhando aí Que a pouco aparece lá Tentando reconectar Tentando reconectar Igual o vídeo que eu gravei Com a Maya Aconteceu isso, entendeu? Então aconteceu muito isso aqui comigo É complicado, cara Tá na hora aí da Konami Resolver esse problema dos hacks aí Tem que banir esse pessoal que tá usando o hack Porque existe hack sim, entendeu? Tem hack aí sim Que os caras conseguem ver todas as suas cartas Aí acaba com o jogo, cara O jogo tá da hora, entendeu? Os caras tá trazendo atualização Tá trazendo aí coisa nova pro jogo Mas não resolve esse problema de hack, velho Aí fica complicado Mas isso aí, o vídeo era bem rápido Só que eu vou mostrar pra vocês aí, ó Então tá aí Parei aí na classificação 9 aí Tô com 9.078 Deixa eu ver aqui Classificação fechada Deixa eu ver aqui Cadê a Poupeo? Poupeo que 1.866 Na classificação fechada E nos bens classificados Deixa eu ver aqui que eu vou pegar de premiação Deixa eu ver aqui Eu tô entre os 10.000 ali, né? Não é entre os 1.000 Porque entre os 1.000 tem que ter 10.000 e 10 de DP Eu tô com 7.000 Então, deixa eu ver o que eu vou pegar aqui Uma outra rara e uma super rara E 200.000 de gold Ah, tá bom E um ícone da Copa Da Copa Coreia Hack De bronze Beleza É, vocês devem estar perguntando aí Por que que a Copa Coreia, né? Porque olha aqui, cara Só tem coreano essa porra, velho Classificação aqui, ó Vê os caras lá na ASA Os caras tá tudo aqui na América, cara Olha aí, isso é Só tem nome estranho aqui, ó Aí é foda, né? Mas é isso aí, pessoal Então Acaba hoje 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 de madrugada, né? Acaba aí o Campeonato E o meu Eu finalizo por aqui mesmo Deixa eu Vou ficar com esses 9.000 pontos Mesmo já era Porque se não Ficar tentando nem vou acabar perdendo Nem porque tá Tá bem difícil Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem poderia tá deixando seu like Agradeço muito Se você também não é inscrito no canal Dá uma força se inscrevendo aí Beleza? Valeu, pessoal Falou